A primeira vivência que tive do transpessoal, do atemporal transpessoal, foi no ápice, no apogeu da depressão iniciática, onde estava tendo a rendição já para a ideia do suicídio. E a outra mais marcante que tive foi, do nada, descendo de um ônibus, caminhando numa calçada, sem esperar por nada. Nenhuma das duas foi esperada. Isso não tem como ser provocado. E o que se pode dizer disso, que as palavras nunca vão alcançar, mas se tem algo que a gente pode colocar que mais se aproxime, é bem-aventurança total, ausência total de separatividade, ausência de conflito, ausência de medo, ausência de si mesmo. É pura bem-aventurança, êxtase. Isso não pode ser provocado pelo indivíduo, isso não pode ser provocado pela pessoa. Aliás, isso é a total ausência do indivíduo, a total ausência da pessoa, a total ausência do eu. A experiência do êxtase com a droga não tem nada a ver com isso. Nada, nada. Isso é ridículo. Nada. Esse êxtase é da pessoalidade, não tem nada a ver com essa dimensão. Então, veja, você mesmo está colocando aí que a experiência com a ayahuasca leva você ao mais elevado estado de consciência. A consciência é dentro da pessoalidade. Isso não está dentro da pessoalidade, isso não está dentro da consciência. Por isso que eu te falo que não tem nada, nada, nada a ver. O trânsito pessoal não é uma atividade pessoal. E a ingestão da ayahuasca é uma atividade pessoal. Não leva ao trânsito pessoal. Só leva a um, vamos colocar assim, a uma finura dessa pessoalidade. A uma sensibilidade maior dessa pessoalidade. Mas isso não tem nada a ver com o trânsito pessoal. Nada. O trânsito pessoal não pode ser induzido por nada, não pode ser condicionado por nada. As bebidas enteógenas são formas de condicionar a experiência da pessoalidade, não do trânsito pessoal. O trânsito pessoal não tem experiência e não tem experienciador. O trânsito pessoal não tem experiência e não tem experiência e não tem experiência e não tem experiência. Obrigado.